Vou te passar hoje um exercício fundamental para você poder conseguir controlar e mudar, alterar os seus estados emocionais. Se porventura você estiver aí vivenciando momentos de crise emocional, de raiva, de ódio, de ciúme, de angústia, de tristeza, enfim, o estado emocional em que você estiver, saiba que você tem controle sobre as suas emoções e por que eu vou te passar isso, por que é importante você aprender isso pelo simples fato de que você é o protagonista do filme da sua vida. Você é o protagonista do filme da sua vida, então você tem que ter dentro de você ferramentas capazes de alterar os seus estados emocionais, assim como todo ator e toda atriz tem isso dentro de si próprio. Como é que um ator, por exemplo, ou uma atriz, por exemplo, faz quando tem que ter diversas emoções dentro de uma cena, variadas emoções dentro de uma cena, a pessoa mergulha em determinado estado emocional e ela precisa fazer um resgate desse estado emocional, transmutando ele para um outro estado emocional, para uma outra situação. Obviamente eles são treinados, preparados para fazer isso, obviamente as cenas decorrem de gatilhos para poder mudar os seus estados emocionais, mas não é raro ver um ser humano, ator ou atriz, fazer, por exemplo, uma cena em que ele entre em uma casa, vamos dizer, muito feliz, muito satisfeitos, muito animados e tal, e de repente eles olham uma situação, uma circunstância que faz com que eles se choquem e entrem em estado de tristeza ou de raiva, enfim, eles alteram o estado emocional deles em decorrência daquilo que eles estão dispondo como gatilhos para poder interpretar, para poder vivenciar aquilo da forma mais real possível. Ou seja, um ser humano é capaz de reengatilhar suas emoções, da mesma forma que os atores e as atrizes conseguem fazer isso, eu vou te dar um exercício muito simples para que você também possa ter uma ferramenta dentro de você que te ajude, de certa forma, a você poder alterar os seus estados emocionais. Aí é com você, você vai ter que praticar e treinar para que você possa usar esse recurso, usar essa ferramenta em seu benefício, sabendo que se você estiver aí gostando de conviver com o estado emocional negativo, incômodo que você esteja vivendo, tudo bem, é um direito seu, mas se você quiser alterar o seu estado emocional, se você quiser mudar as suas emoções, existem diversas ferramentas para você fazer isso e uma dessas eu vou te passar hoje. Ela é muito simples de fazer, ela é muito prática, e você vai fazer isso com a maior tranquilidade do mundo e vai te dar um prazer incrível porque você vai falar opa, eu consigo ter algum domínio sobre as minhas emoções, eu simplesmente não estou mais permitindo que as minhas emoções sequestrem a minha razão, sequestrem a minha consciência, eu não vou mais ficar mergulhado em determinados estados emocionais que vão gerar incorrências muito ruins para mim a longo prazo, muito negativas para mim a longo prazo. Então você pode dar um basta quando você cansar de ficar vivendo em determinados estados emocionais que você não quer mais viver, tá? É um gatilho de quebra de padrão, é um gatilho de interrompimento das emoções ou do estado emocional em que você esteja por acaso vivendo. Você vai fazer a seguinte coisa, é muito simples. Primeiro lugar, respira, respira profundamente, relaxa o seu corpo, relaxa o seu corpo, respira, relaxa o seu corpo e sorria. respira, respira, relaxa o seu corpo, relaxa, solta tudo, como se você estivesse esvaziando suas emoções, esvaziando aquilo que você estiver sentindo, esvaziou, sorriu? É simples assim? Então você vai falar para mim, Pedro, eu não consigo sorrir. Eu sei que você vai falar isso, muitas pessoas falam, e eu sei, não é algo que você está acostumado a fazer, uma vez que nós sorrimos apenas em média três vezes ao dia, embora nós saibamos que o sorriso traz benefícios absolutamente incríveis para a nossa saúde, vai te deixar uma pessoa, vai te fazer uma pessoa mais próspera, vai te fazer uma pessoa mais feliz, vai te fazer por gatilhos que ele dispara dentro de você, o sorriso, vai te fazer uma pessoa muito mais repleta de coisas absolutamente incríveis e maravilhosas. Então você vai reaprender a sorrir. Então você só vai fazer esses três passos e vai fazer sem pensar. Se você parar para pensar, eu não consigo, isso vai se tornar uma verdade, você vai gerar um bloqueio dentro de você. Então você não vai pensar em nada, esquece eu consigo, esquece eu não consigo, esquece. Simplesmente vai no passo a passo. O primeiro passo é simples, esse você consegue, senão você não estaria vivo, você não estaria viva. Respira, Só isso. Respira, relaxa e esvazia o corpo. Relaxou o corpo e esvaziou? Junto com o ar que está saindo da sua boca, você está esvaziando o teu corpo, esvaziando o teu corpo, esvaziando o teu corpo, ao final, sorria. É simples assim. É simples assim. Eu tenho certeza que você consegue fazer movimentos diversos aí no seu rosto. Se eu pedir para você fazer uma cara assim, você vai fazer. Se eu pedir para você fazer uma cara assim, você vai fazer. É só você fazer. E quanto mais você treinar isso, quanto mais você trabalhar isso, quanto mais você investir nisso, você só vai ter benefícios na sua vida, na sua existência, e você vai ganhar aí de lambuja uma baita ferramenta de mudança dos seus estados emocionais. É só praticar. É só praticar. Respira. Relaxa. E sorria. É simples assim. E a partir do momento em que você fizer disso um hábito para você, quanto mais você se habituar a fazer isso, mais isso se tornará fácil para você, mais se tornará corriqueiro para você, mais se tornará prazeroso para você, mais você vai gostar. Então, quando você estiver tomando banho hoje, você vai. Respira. Relaxa. E sorria. Pronto. Ninguém está te olhando. Ninguém está te vendo. Você está lá no banho. Esconde dia. Quando você estiver escovando o dente, terminou tudo, respira. Relaxa. E sorria. Simples assim, você consegue aí mudar os seus estados emocionais e se habituar a sorrir mais, o que vai gerar uma infinidade de benefícios de toda espécie na sua vida, tanto no que se refere à sua saúde, quanto no que se refere à sua vida prática. Uma pessoa que sorri mais tem mais êxito no trabalho. Uma pessoa que sorri mais tem mais êxito nos seus relacionamentos. Uma pessoa que sorri mais tem mais êxito na sua vida financeira. É simples assim. Quando nós encruamos todo o encraquelamento de nossas vidas, nós estamos automaticamente jogando nossas energias para um lugar muito ruim, muito nebuloso, muito baixo, o que dificulta a melhora de obtermos resultados mais satisfatórios no que se refere a todas as áreas da nossa vida. E o contrário, quando nós sorrimos mais, quando nós nos abrimos mais ao sorriso e relaxamos mais o nosso corpo e prestamos um pouquinho mais de atenção à forma como nós respiramos, nós abrimos a nossa energia, nós abrimos o nosso campo, nós estamos gerando aí uma incorrência positiva da energia amorosa que sai de dentro de cada um de nós para que isso ganhe consequências positivas na nossa vida como um todo. Então, não deixe de praticar esse exercício, não deixe de fazer esse exercício, respira, relaxa e sorria. É coisa tão banal, tão simples de fazer e que vai lhe conferir uma série de resultados absolutamente maravilhosos. Porém, faça disso um hábito. Não faça isso ocasionalmente, uma vez, e espere obter resultados fantásticos na sua vida. Faça sempre, faça toda hora porque isso vai te dar cada vez mais um aumento no seu estado emocional positivo que vai gerar cada vez mais incorrências positivas em todas as áreas da sua vida. A CIDADE NO BRASIL